Oi pessoal, vocês curtem RPG de mesa? Adoram aventuras ambientadas no mundo dos samurais, com a sua honra, os seus duelos, as suas tradições? Pois se você curte, você precisa ver o nosso vídeo de hoje a respeito de A Lenda dos Cinco Anéis, um cenário de RPG ambientado na sociedade e na mitologia oriental. Se você curte, fica aí que depois da vinheta a gente volta com mais Lenda dos Cinco Anéis. Oi, seja bem-vindo ao canal Fessora Nerd. Eu sou Francinete Coutinho e este é mais um vídeo para o quadro Que Mundo é Este? Um quadro no qual eu falo a respeito de cenários de RPG de mesa. E hoje nós vamos continuar estudando o cenário de A Lenda dos Cinco Anéis, ou seja, o mundo de Hokugan, o Império Esmeral. Esse cenário é ambientado nas lendas, na mitologia, nas tradições do extremo oriente, ou seja, dos chineses, japoneses, coreanos. E ele é ambientado principalmente na ideia dos famosos samurais, os guerreiros sagrados. Só, gente, que eu tenho que deixar bem claro para vocês que isso é apenas o quê? Uma ambientação, tá? Esse vídeo aqui não serve como fonte histórica para o estudo dos samurais. Se você quer saber mais sobre esse povo guerreiro, você tem que estudar história mesmo. Aqui, o nosso objetivo não é criar uma fonte para estudar a história dos samurais, mas sim criar belas histórias ambientadas na ideia da sociedade samurai. E sem lembrar, sem deixar de lembrar, tá? Que em A Lenda dos Cinco Anéis, além de tudo isso que eu falei, né? Da cultura, da tradição, da mitologia do extremo oriente, entra também muita fantasia, né? Muita coisa que não tem a ver nem mesmo na mitologia, que é a criação dos próprios autores, tá bom? Então, hoje nós vamos encerrar a parte que fala sobre a política, que fala sobre a economia e a justiça em Hokugan, né? Nos vídeos anteriores, a gente falou sobre política, economia, falamos sobre a justiça, duelos, tá? Eu vou deixar o link aqui no card para você poder voltar lá e olhar. E hoje nós vamos falar a respeito dos combates armados, ou seja, a respeito da guerra, como é que se processa, como é que ocorre a guerra dentro de Hokugan. Então, se você, na sua campanha de Hokugan, chegou ao ponto em que as ofensas não podem ser resolvidas, a não ser por conflito armado, não deixe ficar até o final desse vídeo, porque a gente vai passar aqui informações valiosas, para que você possa tornar o combate da sua aventura bem mais real, de acordo com o cenário, tá bom? Vamos lá, então? Beleza. Que caiu aqui de paraquedas, não sabe do que eu estou falando? Eu estou falando de roleplay games, jogos de interpretação de papéis, o nosso querido RPG. É um jogo onde um grupo de amigos se reúnem para criar histórias, viver aventuras em mundos imaginários. É um jogo de faz de conta. Se você curte esse tipo de jogo, então vai dar uma olhadinha na Play, que eu deixei aqui no card, tá? A chamada RPG para iniciantes, onde eu ensino passo a passo como você pode jogar esse jogo incrível. Vamos, então, falar a respeito da guerra em Hokugan? Vem comigo. Bom, para você poder entender como ocorre a guerra em Hokugan, você tem que se lembrar que o buchido, o código de honra dos samurais, é também chamado de caminho do guerreiro. Embora a religião Hokugan se foque em paz e compaixão, muitos samurais do Império são buchis, ou seja, guerreiros criados no caminho das armas e doutrinados a buscarem glória e fama no campo de batalha. Guerras menores e conflitos fronteiriços são uma realidade constante da vida no Império Esmeralda, onde diferentes clãs estão constantemente lutando por poder e influência, e grandes guerras enrompem com certa regularidade. Durante o período da crise, como as eras da guerra dos clãs e a corrida pelo trono, a guerra foi quase constante, e grandes conflitos de armas se tornaram parte regular da vida de todo samurai. Durante o quarto século, após a grande guerra entre os clãs, assim chamada a Primeira Guerra Yasuke, o imperador fez uma proclamação proibindo os clãs de lutarem uns contra os outros com sua força total. Ele fez isso porque ele temia que tais conflitos, irrestritos, destruíssem o Império. Então, quando dois clãs entravam em conflito, eles eram obrigados a utilizar apenas uma pequena parcela do seu poderio militar. Eles não poderiam atacar com toda a sua força, para aniquilar o clã vizinho. Por grande parte da história, Hokugani, este é dito, foi obedecido, e muitas das guerras que lotam a história do Império foram travadas com relativamente poucos exércitos, de algumas centenas, ou no máximo alguns milhares de cada lado. Porém, algumas ocasiões na história de Hokugani, essas restrições foram postas de lado. E os clãs puseram suas forças totais em uso. Isso ocorreu, mais famosamente, quando o Império foi ameaçado pelos inimigos, além dos clãs. O clã Caranguejo, rotineiramente, emprega o grosso de seu poder, para defender a fronteira sul do Império contra as Terras Sombrias. E os outros clãs usaram todas as suas forças para enfrentar ameaças, como os exércitos do Orador de Sangue e o Kiban, ou o ataque do 5º século contra os Gaijins de Merenai. Se você quer saber o que foi o Orador de Sangue e o Kiban e os Gaijins de Merenai, dá uma olhadinha aqui no card, que eu vou deixar um link para a parte da história de Hokugani, e lá você vai saber o que foram esses conflitos, qual a importância deles e por que eles foram tão importantes ao ponto de fazer com que os clãs desobedecessem essa imposição do Imperador e usassem a sua força total. Durante a Guerra dos Clãs, quando a Dinastia Rantei estava em colapso, o édito contra a guerra em escala total foi rompido, e embora a subsequente Dinastia, Torturi, tenha feito esforços para restaurá-lo à força, esses esforços foram pouco eficazes. Conflitos em larga escala entre os clãs maiores ocorreram várias vezes durante o curto reinado dos Torturi, e não pararam até a ascensão da Dinastia Ieco, que restaurou a autoridade imperial de forma incontestável dentro de Hokugan. Vamos falar agora um pouco a respeito dos exércitos e das táticas. Exércitos em Hokugani são principalmente forças de infantaria. Os pôneis nativos de Hokugan são resistentes o suficiente para suportar combates de cavalaria em larga escala, embora sejam usados efetivamente apenas para exploração ou infantaria montada. Porém, os únicos samurais que empregam reais táticas de cavalaria em Hokugan são os do clã Unicórnio, que já trouxeram seus cavalos imersos das longas jornadas pelas areias ardentes. Outros exércitos Hokuganos desenvolveram algum grau de treinamento e táticas anti-cavalaria nos séculos seguintes ao retorno do Unicórnio para o Império, mas sua falta de cavalos desenvolvido os impediu de empregar qualquer força de cavalaria em larga escala por conta própria. A unidade padrão militar Hokugani é a legião, também conhecida como Daibutai, que aborda cerca de 700 a 1.000 tropas comandadas por um oficial. Este oficial é chamado de Taiza, que significa capitão. As legiões são divididas em companhias, as caixas, com um número aproximado de 150 a 200 homens, comandados pelos Chuí, os tenentes. Oficialmente, as legiões são organizadas em forças maiores, chamadas de exércitos, tradicionalmente somando 48 legiões cada e comandadas por um Hikugun Shokan. Oxe, que nome, gente! Chamado também de General. O General, esse nomezinho aí lindo, ele é auxiliado por vários oficiais senhores, chamados de Shirekai, ou comandante. Todo clã mantém pelo menos um exército, e clãs mais militares podem ter três ou quatro exércitos simultaneamente. Na prática, exércitos são mais propensos a serem administrativos e organizacionais em sua natureza, do que de fato irem ao campo com uma simples força unificada. Tais empregos em larga escala geralmente só ocorrem durante os raros períodos de guerra irrestrita no Império. Quando os exércitos saem em batalha, independente de sua força, são as unidades menores, ou seja, as legiões e companhias que formam as unidades primárias de manobras tais. Eles normalmente saem em blocos regulares, maiores na largura do que na profundidade. Porém, os Hokugani geralmente têm conceitos, como lutar em falange ou manter uma parede de escudo. Espera-se que dois inimigos colidam no campo de batalha. Os soldados de dois lados se lançam em combate pessoal. Consequentemente, os Hokugani marcham em avanço em uma formação mais dispersa e aberta do que exércitos medievais ocidentais. É assim que o contato é feito com o inimigo. Qualquer formação rapidamente se rompe para se espalhar em centenas de pequenas lutas. Assim, táticas de campo de batalha tendem a focar mais em manobras pré-contrato, trazendo mais tropas para lutar no ponto decisivo através de exploração. E precisa marcha e posicionamento. E enfraquecer o inimigo com arquearia e ataques mágicos antes do engajamento, bem como retirar e reunir unidades com sucesso após o combate, são estratégias utilizadas pelos Hokugani. No entanto, é claro que há exceções a estes princípios. O unicórnio, por exemplo, ele pratica investidas totais de cavalaria, com tropas de médio alcance, embora tais forças sejam raramente capazes de manter sua formação após a colisão inicial. Da mesma forma, a longa guerra do caranguejo com as Terras Sombrias lhes ensinou a importância de uma sólida linha de defesa e são menos propensos a se espalharem e a se separarem do que samurais de outros flãs para enfrentarem seus oponentes. Uma das táticas de guerra preferidas dos Hokugani são os cercos. Vamos falar um pouquinho a respeito delas agora. Os Hokugani preferem enfrentar os seus inimigos em campos de batalha, lutando gloriosas batalhas que dão a seus participantes fama e honra. Porém, quando o exército está seriamente superado ou já perdeu uma batalha, os comandantes reconhecerão o valor maior de preservar sua força, se retirando para um castelo próximo e suportando um ser. Em sua maior parte, guerras de cerco Hokugani tendem a favorecer o defensor. Apenas o caranguejo mestre inquestionável desse tipo de guerra possui armas de cerco em quantidades significativas e até mesmo suas poderosas catapultas e arrietes podem ser usadas para destruir um grande e bem construído castelo. Normalmente, um cerco levará a um demorado impasse com exércitos atacantes tentando enfraquecer os defensores, enquanto os de dentro do castelo esperam e anseiam pelo alívio de um exército aliado. Ataques reais a castelo, bem supridos, são capazes de serem extremamente sangrentos, já que as fortalezas Hokugani são projetadas para canalizar atacantes em uma sucessão de passagens estreitas, onde podem ser alvejados por flecha. Quando tal ataque ocorre, se dá normalmente porque os atacantes estão desesperados em tomar o castelo ou subestimaram a força dos defensores. Assim como em todo o mundo, as guerras Hokugani são sangrentas, elas são terríveis e causam danos irrecuperáveis ao império. Por isso, elas são utilizadas apenas como o último recurso. No entanto, assim como em qualquer outro mundo, existem momentos em que a diplomacia falha e a guerra se torna uma realidade. Espero que essas informações que eu passei aqui possam ajudar vocês na hora de narrarem para o pessoal uma campanha com base em guerras. Vocês possam, então, mostrar para eles a melhor forma de duelar, e possam dar maior veracidade para os seus combates. Se vocês quiserem saber mais, leiam o livro, A Lenda dos Cinco Anéis, 4ª edição, tá certo? E lá vai ter mais informações a respeito das guerras. Mas é isso aí, pessoal. Nós encerramos mais um bloco a respeito de Hokugan. No próximo bloco, nós voltamos com os 10 clãs maiores. Nós vamos fazer um vídeo, ou talvez até mais de um, dependendo do clã, falando a respeito de tudo o que precisar saber sobre cada um dos clãs, para que você possa escolher aquele clã que mais se identifica com o seu personagem na hora de jogar. No mais, eu quero agradecer quem ficou comigo aqui até o final desse vídeo. Não deixe de se inscrever, ativar o sininho, comentar, espalhar esse vídeo nas redes sociais, para que outras pessoas possam ter acesso a esse conhecimento. E para ajudar, é claro, o meu canal. No mais, gente, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau! Tchau!